Uma árvore em algum lugar escondido no meio da Amazônia, ninguém vê, é uma árvore centenária, frondosa, enorme, consegue visualizar? As raízes parecem assim várias pernas e um tronco irregular sustenta o imenso corpo estendido sobre a terra, braços abertos generosamente, frutas à disposição de pássaros que vêm, vão, que não agradecem, algumas frutas caem e apodrecem, mas a árvore continua indiferente ao tal apodrecimento, que é apodrecimento para a gente que tem a mente pragmática, a natureza metaboliza aquela fruta que jamais se perde. O tempo é de exuberância, as folhas refletem a luz do sol enquanto servem de abrigo para um macaco que descansa em um galho qualquer. Alguns metros acima tem um ninho e de vez em quando a ave mãe traz alimento, traz pedaços de galhos, pulhas e o ninho vai aumentando e a casa dos pássaros, pelo menos enquanto não aprendem a voar. Logo vão sair de lá, vão ganhar os céus, vão formar outros ninhos, vão voar atrás de outros horizontes. Não tem olhos humanos para ver a árvore. Nenhum homem, nenhuma mulher teve acesso ao frescor da sua sombra, a doçura dos seus frutos, a beleza que involuntariamente exala daquela árvore em algum lugar escondido no meio da Amazônia. Só que isso não faz nenhuma diferença. Ela não precisa de elogios, de aplausos, de seguidores, de likes, de reconhecimento, de coraçãozinho, de compartilhamento, de tocar o sininho, nada disso. Ela não almeja ser promovida a nada. Não entra em contenda com as outras colegas árvores. Não pensa que ela tem uma mensagem especial que aquela árvore dará um fruto que nenhuma outra dá e o mundo precisa conhecer os frutos doces daquela árvore. Você não passa pela cabeça. A árvore só está sendo árvore, só está sendo aquilo que ela nasceu para ser. Ela não vai ter crise nenhuma porque ela não é uma pedra ou porque ela não é uma árvore de outra espécie. Não há preocupação em ser abrigo para um macaco, como tem sido. E neninho de pássaros, como tem dado. Ela não se esforça para dar os frutos. Ela simplesmente está lá e o fruto acontece. E os processos naturalmente são. Você sabe que tem épocas do ano que são bem menos frutíferas. E então, nesses tempos, a árvore parece que encolhe. A renovação natural, as folhas se secam, os galhos quebram, aquela exuberância maravilhosa some. E a árvore não entra em crise nem em culpa. Tem dias de chuva, dias de terra molhada, de crescimento exponencial. Agora também tem dias de seca, de sol escaldante e de poucos ou de nenhum fruto. Entre as árvores, não tem pecado, não tem virtude, não tem moral, não tem defeitos, não tem competição, não tem guerras, não tem inveja, nem ambição para aumentar a produção de frutos, a produção de folhas, a abrangência da sombra, a população de macacos, a quantidade de ninhos. Quem sabe um condomínio de ninhos, uma árvore empreendedora? Não. Tudo acontece por consequência, só. Consequência, processos naturais. No ciclo das árvores. Não fazem nada, além de ficarem ali, sendo o que nasceram para ser. Expondo-se ao sol, abertas à chuva, usufruindo de cada estação, alimentando-se do que a terra dá, só sendo árvore. Sementes expostas ao tempo, aos processos, ao crescimento involuntário, natural, sem esforço, sem ansiedade, sem nenhuma intervenção humana ou divina, nenhuma penitência, nenhuma oração insistente, cobrando céus, ó céus, nada, sem angústia. As árvores são o que são? São sementes que viraram árvores. Aquele macaco que estava na árvore despertou. E aí se movimenta com agilidade. Ele assustou os pássaros com aqueles piados fracos e agudos, mas a mãe nem ouviu. Ela está em busca de alimentos, porque daqui a pouco vai voltar com alguma coisa no bico, que a natureza providenciou. A mãe pássaro vai posar no galho que abriga o ninho, na cama, na casa, ou melhor, entre tantas outras, na árvore, naquela árvore, esse mundo árvore, no meio da Amazônia escondida. E que ninguém vê. E que segue por lá, nos ensinando todos os dias. Uma lição que parece que há muito tempo aprendemos, mas que talvez hoje a gente possa em algum nível recuperar em nós. O olhar e a expressão da generosidade.